Quando penso em você Deixo os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Em vento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço Sem ter visto a vida É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É um laço É um anzol São as águas do mar Fechando o verão É promessa de vida No seu coração Descansei a dor O azul do mar Esparcei meu pranto Andando pela chuva Mas meu coração Não ficou em paz Meio atormentado Por uma saudade Fiz me acostumar Depois que surgir Foi inútil resistir Vou me entregando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Não Basta ter você Com o pensamento Longe pelo ar Não Tente me iludir Eu vou perceber Vai me machucar Mas se você quiser Vou estar aqui Eu vou te esperar Só não Sei até quando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou te amando Se você quiser Vou estar aqui Vou estar aqui Eu vou te esperar Só não Sei até quando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Estou tentando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou te amando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Olha pra mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim, um sonho lindo, nos seus olhos vejo um filme colorido, um momento de esquecer Nesse mundo absurdo, mas não pense que eu fico mudo por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixe o vento valer as palavras. Olha pra mim. Olha pra mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim, um sonho lindo, nos seus olhos vejo um filme colorido. Um momento de esquecer, esse mundo absurdo, mas não pense que eu fico mudo por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixe o vento valer as palavras. Olha pra mim, não diga nada, entre nós não existe segredo. Olha pra mim, não diga nada, entre nós não existe segredo. Olha pra mim. E o féu das minhas palavras acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto é que eu não sabia Que as flores com o tempo perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito no pulsar das minhas veias E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais No fogo e veno da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais Não acredito mais No fogo e veno da paixão São tantas ilusões São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Nesse escuro véu Nesse escuro véu Não acredito mais No fogo e veno da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sem isso Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Nesse escuro véu Não acredito mais No fogo e veno da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Perdidas na lembrança Nessa estrada Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu É pena Que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras A chuva Voltando pra terra Voltando pra terra Pra as coisas do ar Aprendi Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar